Desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais se reuniram nessa segunda-feira 25 de abril para eleger a nova diretoria da instituição que assume o bienio 2016-2018. A gestão toma posse no dia 1º de julho. Os desembargadores Herbert Carneiro, Kildri Carvalho e Antônio Cervalo dos Santos concorreram ao cargo de presidente. Herbert Carneiro foi escolhido por 74 dos 125 magistrados presentes na votação. Sabemos que temos uma quadra difícil, o país passa por um momento de crise, mas nós haveremos com a união dos desembargadores, com a união dos servidores, nós haveremos de lutar juntos, de enfrentar os desafios e com certeza aperfeiçoar o judiciário mineiro. De uma maneira muito especial destacar a gestão do desembargador Pedro Bittencourt, que foi revolucionária aqui no tribunal, que naturalmente nos impele a dar sequência nas boas coisas que ele fez para o tribunal. Acompanham Herbert Carneiro na direção do Judiciário de Minas, os desembargadores Geraldo Augusto, eleito primeiro vice-presidente, Wagner Wilson como segundo vice-presidente e Versiane Pena, à frente da terceira vice-presidência. Os magistrados compartilham o interesse em promover uma administração mais moderna e mais próxima da sociedade. Tem a parte toda jurisdicional também que está sob a supervisão da primeira vice-presidência. E o projeto principal é esse, implantar de forma mais simples, mais desburocratizada e mais rápida possível essas inovações das novas sessões do Tribunal de Justiça desses julgamentos. A gente quer dar um novo enfoque para a escola, para a segunda vice, todas as funções que a segunda vice, a competência da segunda vice, mas especificamente na escola. Um novo foco, aproveitando todo o potencial do Tribunal de Justiça para preparar não só os magistrados que estão iniciando a carreira, como cada vez melhorar a prestação jurisdicional, também os servidores. Na terceira vice-presidência, me parece que o maior desafio é essa questão da autocomposição. Trabalho junto à comunidade, também à sociedade, aos operadores do direito, em relação à questão da autocomposição, à mediação e à conciliação. Vou me dedicar bastante a isso. Os cargos de direção da Corregedoria Geral de Justiça também foram decididos na votação dessa segunda-feira. A gente precisa dedicar uma atenção especial à primeira instância. Essa é uma política do Tribunal e do CNJ e a gente precisa focar nisso aí. E eu acho que o papel da Corregedoria é muito importante como uma ponte, é um elo entre a justiça de primeira instância e a administração da casa. Atualmente eu vejo o seguinte, que o volume de processos e a carga que recai sob as costas do magistrado é muito grande. Então tudo que a gente puder fazer, de experiências que estão dando certo, de agilização de processos, de produtividade, de operosidade, tanto nas secretarias do juízo quanto dentro dos próprios gabinetes, a gente vai buscar essas experiências. O Tribunal Pleno elegeu ainda oito novos membros do órgão especial da casa. Pela primeira vez, a votação para membros da direção do TJ Mineiro foi feita por meio de urnas eletrônicas. Os equipamentos foram cedidos pela presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Saiba mais sobre os novos dirigentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais